Nossa Senhora de Fátima, nós imploramos vossa intercessão nesta manhã que se inicie em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por todas as famílias Santa Mãe de Deus, para que comecem em casa a verdadeira fraternidade cristã. Santa Mãe da Igreja, roga pelos filhos e pelos pais, para que tenham os seus exemplos em Nazaré. Rogai pelas mães abandonadas, pelas mães sofridas e sem família, pelos órfãos sem amor. Rogai pelos pais humilhados e explorados, todos os doentes e desempregados. Rogai pelos sem teto, sem pão, sem instrução e sem defesa. Rogai pelas crianças que não podem nascer. Rogai pelos pais que não podem criar seus filhos com decência. São tantas as ameaças contra a família. Mostra que és nossa mãe. Pede a Jesus por todos nós. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, em vós me acolho, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus o manado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos, os tesouros de graças contidos na prática do vosso Santo Rosário, incuti profundamente em minha alma, o apreço com que devo ter a essa devoção, para vós tão querida, a fim de que aproveite de seus preciosos frutos. Volvei, ó Maria, vossos olhos cheios de piedade sobre mim, que tanto preciso de vosso auxílio, mostrai a mim como a outros tem desmostrado, que sois verdadeira Mãe de misericórdia, enquanto eu de todo o coração vos saúdo e vos invoco com minha soberana e Rainha do Santíssimo Rosário. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém. Que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos em cada lar que esta oração chegar. Que hoje o amor aconteça, o bem prevaleça, e o nosso coração transborde de paz. Bom dia a todos.